Eu não lembro de acaso, nossa eu to no covilho diado de frutos do viado, porra, será que é um lugar bom? Ai caralho, porra Neil, Spawn Hub ai zão brabo Eu posso ir pela direitola ali, mas eu acho que tem coisa aqui ó Posso pegar umas cogumela dessa aqui não? Só para ver se tem algum efeito diferenciado na gameplay Afinal de contas né, eu sou um javali e um pato que fala Qualquer cogumelazinha pode deixar a gameplay mais interessante né Esse cara é uma geladeira né Tá Acho que aqui não tem mais nada ó, tá Porra, também não sei se eu quero ir para o covil do diabo chifrudo né Também não sei se é uma boa Tá, tem um idiota ali Caralho, tem muito lugar para ir aqui hein O que 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 é isso aqui? Opa 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 Tá Cara, tem mais lugar para ir lá na frente né Ai Tem um menino ali Bingo Só que tem um xamã né Xamã sei pro caralho Ah Rambinho Não tem um menino ali Não tem um menino aqui e chato Ah 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 Eu acho que o Xamã não se mexe O que é isso? Ah, o que é isso? Então, esse signo claramente indica que há um diabo com corpos lá, além de um monte de ghouls que procuram as setilidades para divertir Quem quer vir aqui? Vamos votar O diabo corpos pode me afastar Esses ghouls acabaram com os erros malditos. Nós não podemos deixar eles matarem outra setilidade Isso termina aqui, agora Vamos Vamos Eu apoio Eu fui para ali, né? Tá Ver se tem alguma coisa aqui escondida, perdida em algum lugar Acho que não Caralho Caralho Porra Só coisa boa É, nem dá para entrar ali também É outra nave dessa, né? É Eu vi essas máquinas caixas por toda a zona, mas nunca ganhou tão brilhante Tipo, é quase novo Mesmo as estrelas nos mostram É Eita porra Eita porra Eu acho que de repente Ele é melhor eu ir para outro lugar e depois eu volto aqui Caralho os bichos Borte pra caralho, meu Que a situação tá compliqueida ali Porra Eu já sei Que aqueles freaks querem? Que é essa arma que eles estavam falando lá lá no passado? Eu já ouvi os que você tem Eu ouviu as histórias do mesmo, que você tem Os novos-secs procuram a zona Para o ferro dos antigos Relique de poder escondido Sim, isso é isso. Isso me dá um coração. Estão esses relicos que eles morrem a matar um grande gente? Plenna de trânsito esperando para pegar aqui. Eu sinto isso em meus olhos. I feel in my feathers é muito bom né cara, porque ele é um pato né mesmo, então ele tem pena, então não faz sentido ele falar, I feel in my feathers. O que é que você vê, diga algo. Repórter todos os cidadãos que mostram os sinais de pele malucação, morreres, morreres, alucinações, comportamentos estranhos ou ideias de suicídio. Os policiais não estão muito felizes não. Deixa eu me agarrar aqui. Quer dizer, na verdade... Eu tenho esse aqui. Relaxa aí, mosquero. Deixa com o pai que o pai... Ui! Peguei. Granates. Tem gente ali. Não... Sempre tem alguém em trouble, né, cara? Sempre tem alguém em trouble! Foda! Caralho! 30 de vida! Tem uns bot polícia e tem um bot polícia repressão, filho! Mo... Cara, eu até posso subir nessa porra, mas só pelo lado de lá, né? Tinha um bote de polícia por aqui, não tinha, não tinha, não tinha, opa, tinha, tinha sim. Tinha um bote de polícia por aqui, não tinha, mas aí eu vou direto falar com essa menina. Acho que eu tinha que matar essa galera primeiro, não tinha, não, não sei. A carinha. Queria acabar, tem um blad, blad, blad. Essa é a forma que nós rodamos. O que é seu nome, senhora? O nome é Faro. Não me perguntar onde eu consegui, eu não sei realmente. Eu fui criada em um setembro. Eu pensei que era o único setembro que faltava no mundo todo, mas... ...me conhecer vocês, vocês... ...me me faz sentir um pouco mais, bem, esperado. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Nós somos stalkers de Arca. Nós estamos indo para o sul para salvar nosso amigo de algum lugar chamado de Nova Sect. Você ouviu? Você me perguntou se eu ouviu sobre o novo setembro? Meu amigo, o novo setembro quebrou o meu destino. Eles colocaram o seu corpo de controle de mente em um pouco, e levaram eles como um cão. E eu só que o que se tornou. Então, sim, eu sei o novo setembro. Eu estou procurando eles, vou fazer eles pagarem. Nós precisamos de um lutador como você em nosso lado. Se você nos ajuda a salvar nosso amigo, nós te ajudaremos a tirar a nova secta. É. Eu ajudo. Agora a menina está disponível. Anda porra bicho pudo. Gordo. Gordo é foda. Entala no lugar. Opa. Rapaz. Esse aqui me parece bom, hein? Opa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse idiota vem pra cá e eu vou comer o cu dele. Tá tranquilo. Tô tudo bonitinho, tudo certinho aqui, né? Tô. Tá. Vamos. Boa escada. Vai tomar no cu. Vai tomar. Léo. Vai tomar também. Vai tomar também. Vai tomar também. Pronto. Foi um idiota. Muito bom. Efeito surprise. Efeito surprises. Tá. Então, esse bicho, ele vai querer se aproximar. Por quê? Porque ele tá de 12. Entendeu? Isso daí eu já sabia o que ia acontecer. Se esse bicho pular aqui em cima, eu não esperava que fosse acontecer, não. Vai pegar em mais alguém essa porra? Eu acho que não. Acho que se eu der aqui, só vai pegar nele. Sério, o alcance tá longe? Ai, meu mouse. Cadê meu mouse? Voltou. É, eu vou ter que tentar dar nesse menino aqui, cara. Pegou. Ótimo. É... Que porra é essa que tu falou aí, meu mouse? Caralho, acertou? Longe pra caralho. Cara, quem tem que tá com imunidade é a porra elétrico, é o bicho lá de baixo, cara. Não adianta. Pior que ele deu certinho no bicho aqui, né? Foda-se. Ok. Tá, segurei dois. Tá. A situação aqui é compliqueida. A situação aqui é compliqueida. A situação aqui é compliqueida. Não vai pegar os bichos tão longe um do outro, cara. Pariu. Pariu. Jogo é difícil, cara. Esse jogo não é fácil, não. Caralho, de novo? Porra. Ah, vai tomar no cu, né? Porra, olha onde é que o desgraçado tá, mesmo. Do meu lado. Caralho, não é possível. Morreu. Dei sorte que foi incrível. De sorte. Porradão. O quê? Por que que não pegou nele? Caralho, como assim? Eu dei um negócio pra pegar nele. Caralho, olha esse jogo, cara. Tá aqui o pariu mentiroso do caralho. Caralho. Tá bem que errou. Tá bem que errou. Vai tomar também todo mundo, seus otários. Onzezinho de dano é um dano bom, hein. Porra. Errou, otário. Errou, seu lixo. Caralho, onde que esse filha da puta tá também, cara? Corrida pra cá, vai manho. A situação tá easy. Bol. 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 Tá uma corrida aí pelo menos pra tá foda. Ah, eles vão pular aqui pra cima, aí é foda, vou tacar uma granada no meio de vocês dois seus arrombados, vocês estão fodidos na minha mão. O problema é que eu não vou conseguir matar aquele filha da puta ali embaixo. Deu crítico, porra, graças a Deus deu crítico. Eu consigo jogar aqui? Consigo, toma. O quê? Ah, era pra ter caído em cima. Também eu fui burro pra caralho também, cara. Eu esqueci de calcular o bagulho e botar pra cima, pra bomba pegar em cima. Caralho. Pô, mas eu também nem pra me esconder com esse idiota, né? Pelo menos tomou. Morreu, seu lixo. Ficou dorento. Vai morrer todo mundo, vai tomar no cu. Seus lixo. Morreu, meu filho. Morreu, meu Deus. Morreu, meu Deus. Porra, morreu, meu Deus. Morreu, seu lixo. Na peçada, morreu, meu Deus. Morreu, seu lixo. Morreu, eu tenho um caçado aqui. Não dá muito longe né, não dá não. Pra cá. Eu já sabia que ia pular ele. Feitaré. Ué, mas ele não é imune? Ué, mas ele tava imune. Como assim? Caralho, não entendi não. Ele tava imune porra. Agora tá ficando divertido. Pelo menos pra isso ficar mais fácil de acertar né? E aí? Se acertar, acertou. Não acertou, mentira. Foda esse filha da puta aqui. Ele vai acabar me matando, quer ver? Sabia, filho da puta. Ah, mentira. Porra. Mentira não, verdade. Se eu também não tivesse errado a porra da granada... Caralho, errou. Se eu tivesse jogado a porra da granada no lugar certo... Mas nem isso. Foda. Deixa eu ser bem. Vamos pegar aquele que esquemaria de Léo Léo E aí seu fedorento Fazer o que agora Será que eu acerto? Toma Lixoso Isso é horroroso Se sente melhor Opa 100% de chance de empurrar inimigos É esse mesmo que a gente quer Ficou puto É porque ta faltando bagulho que sumiu Ta ligado Caralho mas aí eu apanhei meu irmão Caralho Cara No final das contas Essa porra aqui não serviu pra nada Mas é porque é contra robô Por isso que eu acho que ta roubado Porque se não fosse contra robô Eu acho que não ia dar 11 de dano não Eu acho que ia dar menos Como é que não ativou esse daqui, cara? Se um amado está experimentando sintomas Reporte-los No final das contas Bom, ficou coisa aqui pra trás com toda certeza Né? Só que eu vou ter que dar uma vasculhada boa aqui Pra achar as coisas Tá, aqui não tem nada Tá, ali dentro tem alguma coisa de bom Será que eu dali que é a área de quarentena? Deixa eu só aproveitar e pegar aquela porra ali em cima Antes que eu esqueça Ah, mentira Eu não vou conseguir pegar os que ficou doado de lá Não, nem fudendo Ah, mano, é possível Caralho aqui, ficou cheio de bagulho aqui em cima Peça de arma Porra, aqui eu preciso pra caralho Ah, mano Caralho Porra Porra, eu não vou conseguir pegar aquele negócio lá em cima A minha vontade é essa aqui, filho Meu azar é que o bagulho já salvou Caralho, viado, não é possível Sobe aí, meu anjo Puta que pariu, cara Porra, eu não vou conseguir pegar os troços, cara É um negócio que eu preciso, cara De peça de arma, mano Caralho, dá um ódio, velho Puta que pariu Irrita isso Irrita Tem vontade de jogar tudo de novo Só que eu não posso jogar tudo de novo Porque o bagulho já salvou automaticamente Porra Caralho 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 É a base de nova Nova Sexta Porra Caralho Caralho Velho Porra Parado Porra Porra O loot Tá lá, viado Pra tu pegar e tu não consegue pegar Mano, que ódio Mas vou te falar um negócio Tem mais um bicho ali Eu vou pegar aquela porra ali em cima De qualquer jeito mesmo Ainda bem que ficou mais um idiota ali Eu vou ativar a fight longe pra caralho Pro meu menino que tão ali subindo aquela porra Tô nem aí, foda-se Você vai ficar aqui do lado Porque você vai subir nessa merda E você vai ficar aqui também Porque tu também vai subir nessa merda pra pegar o troço Vai tomar no cu E você vai subir nessa merda pra pegar o troço Ficou alguma coisa em cima desses trens aqui? Acho que não, né? Tô esquecendo até de olhar pra cima desses trens Acho que não ficou nada não Só aquele lá mesmo Não, não tira dentro da escondida aqui Boscada, vai tomar no cu Eu sou otário, toma Leo Eita, tem outro ali dentro É, eu não sabia daquele outro ali dentro não, hein Eu posso ter feito merda Obrigado Ué Ah, ele não vai subir Porque ele tá contando como se Aquilo dali ali em cima Tivesse sido destruído, é isso? Nem fudendo É sério isso? Que loucura Ele tá contando como se aqui tivesse sido destruído, cara Só que o troço não caiu no chão Caralho, que loucura É, se esconde aí, manjo Toca aí Putz Eu vou tomar no coxa Ou não O que eu preciso fazer é meter meu pé daqui, meu irmão Não, na verdade Aqui eu tenho que correr, meu irmão Corre, meu anjo Só não pode aquele outro filho da puta me prender Só isso Pode ficar de sentinela aí Ah, que pariu É Corre, berg Overwatch Você pode ficar aí filho Tu não vai sair daí Tu não vai sair daí porque eu quero essas armas que estão atrás de você Sentinela também E você pode correr, meu filho Deixa eles vim Deixa eles vim, meu irmão Caralho, acertou em dar crítico Porra Porra Cara, aqui eu não tô protegido de porra nenhuma Agora pra cá, foda-se Agora pra cá, foda-se Pode ficar de sentinela também Pode ficar de sentinela também Pode ficar de sentinela também Sentinelson. Sentinelson também filho. Tranquilamente. Erro. Recarrega. Tu vai ficar de sentinela. Tu também vai ficar de sentinela. E aí eu vou te acertar meu querido. Aí eu vou te acertar ele. Vou tentar. Acertei. Ha. Total. Nossa. Deu? Vai tomar hein. Nossa. Errei feio. Errei root. O problema é que ali em cima eu também não pego aquilo dali. né? Puta que pariu. Também fui burro agora. Caralho. Era para ter feito aquele filho da puta descer. que ali em cima eu não subo né? Eu não subo ali não. Ou eu posso tacar uma granada ali em cima e foda-se também né? Explodir essa porra aqui. Explodir essa porra aqui. Foda-se. Que aí o bagulho caiu né? Aí o bagulho caiu. Aí eu vou pegar ali não é isso? Ou vai falar com o bagulho bumbu e ainda tá lá em cima. Vamos ver. Olha. Ah nem fudendo essa era sucata comum. Essa era sucata de arma meu anjo. Caralho que mentira. Eu destruí o bagulho só que era para ter caído. Do caralho ele não caiu viado. Olha que mentiroso. Eu taquei a bomba. Que filho da puta. O bagulho continuou lá em cima cara. Mesmo eu destruindo o bagulho. Será que vai subir? Ah bugado. Tá que pariu. Gado do caralho. Aí dois saques que eu não consegui fazer. Porra. Jogo do caralho. Bora o seu duente. Bora o seu duente. Eita. Achei um caralho aí. É esses idiotas eu não quero agrupar não. Achei um caralho. Quarentena. Tem um caminho para ir. Achei um caralho. Tem um caminho para ir. Achei um caminho para ir. Achei um caminho para ir. Achei um médico. Porra. Vai me dizer que a única coisa de bom que tinha aqui. Era a porra de um kit médico. Nem fudendo. Nem fudendo né não acho. Porra achei que fosse ter um bagulho foda aqui. Escondido porra. Tem que pegar a chave e o caralho para abrir o negócio. Porra. Porra. Pegar um kit médico velho. Sério. Tá lá né. Tá. Porra. Nada a ver essa merda ter bugado aqui cara. Caralho. Caralho viado. Eu esqueci de jantar mano. Puta que pariu. Esqueci viado. Esqueci de jantar. Eu ia pedir comida cara. Mas nessa altura do campeonato. Esse pau vai fazer um miojo mesmo. E tá bom. Bem-vindo ao seu futuro. Bem-vindo ao seu novo dia. Bem-vindo ao seu novo dia. Ué tem umas galera meio forte ali. Nossa. E olha o lugar que o castelo da hoje. Olha o lugar também que eu não lembro. Restore a glimmer of hope to a world of chaos. Join me and help bring light back to the zone. Come to me. Come to Lux. His voice sounds true. His voice sounds convincing. Sim. É não. É assim que pega o otário. O que eu vou fazer aqui. Algum negócio escondido por aqui pra gente. É. Eu tô vendo um filho da puta lá já. É. 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 Você então pelo que eu entendi. você é legalzinho alguma coisa por aqui com certeza por ali meio que eu já fui é pra direitola que eu tenho que ir ali, entendi, ta olhadinha por aqui primeiro, porque sempre, ai já vi que tem negócio aqui não, ta cheio de filho da puta aqui cheio é, eu consigo convencer tranquilamente a base da bala ... 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